Música Vamos ver quantas calorias me lembro Música O que é o meu Deus? Vá lá aí, pô. Vá lá aí, caraca. É, cadê a montanha aí? É, metta a montanha aí, velho. É, aí você tá dormido aí. Você tá dormido aí. O mesmo já está na metade. Vamos mesmo. Está na metade da montanha. Vamos mesmo. Vamos mesmo, vamos. Vamos, vamos. Força.